Abertura Houston, Texas, 20 de julho de 1969. No centro de controle de missão da NASA, o enorme computador IBM System 360 modelo 75, que ostenta o processamento de 16,6 milhões de instruções por segundo. Em memória de até 8 megabytes, foi empregado para realizar o maior feito da história humana. Fazer o homem pisar na Lua. Houston, é a base Tranquility. O Eagle aterrissou. As pessoas do mundo todo se maravilharam com esta façanha tecnológica. Mas, incrivelmente, apenas seis décadas depois, um aparelho portátil, pesando menos de 200 gramas, sobrepujou toda a tecnologia que a NASA tinha em 1969. Hoje, o smartphone contém uma inacreditável potência um milhão de vezes maior que o computador usado para levar o homem à Lua. O que tínhamos quando o homem chegou à Lua é quase nada comparado com o que um adolescente tem agora, no que diz respeito ao poder computacional. Os computadores vão assumir o lugar dos humanos. O futuro é assustador. Até mesmo, Stephen Hawking e o fundador da Tesla Motors, Elon Musk, previram que as máquinas logo poderão ultrapassar e até substituir os humanos. Muitos cientistas e pensadores afirmaram que, no final, as máquinas vão dominar o mundo. Os computadores estão ficando mais rápidos e poderosos. Uma hora projetaremos máquinas que vão criar máquinas ainda melhores. Se forem mais espertas que nós, melhor tomar cuidado. Os extraterrestres estariam observando a humanidade há milhares de anos. E nos trouxeram até este ponto porque querem que nós tenhamos uma tecnologia avançada e também nos tornássemos a própria tecnologia, até que estejamos prontos para ser como eles. Temos que nos perguntar se isso pode fazer parte de um plano extraterrestre para influenciar a humanidade através da implantação de tecnologia no corpo humano. E se for assim, qual é o propósito? Serve para acelerar as nossas habilidades ou é um esforço para controlar a humanidade? Só o tempo dará uma resposta a essas perguntas. Na verdade, queremos que essas máquinas vivam 100 anos sem assistência, sem qualquer tipo de supervisão. Ao combinar as características realistas dos androides, os cientistas acreditam que logo chegará uma época em que os seres humanos artificiais serão praticamente idênticos às pessoas reais. Nós vamos conseguir criar sistemas robóticos bem parecidos ao ser humano, a ponto de se tornarem quase indistintos em movimento e na morfologia. Como foi possível a tecnologia da humanidade avançar tão rapidamente? De acordo com os teóricos, sugerem que essa influência tenha continuado até os tempos modernos. Como evidência, eles apontam o visionário que impulsionou a revolução do microcomputador. Steve Jobs São Francisco, Califórnia 9 de janeiro de 2007 Feira Anual da Apple A Macworld Conference and Expo Obrigado por terem vindo. No centro do frenesi midiático mundial, o cofundador e CEO da Apple, Steve Jobs, subiu ao palco para anunciar um novo produto revolucionário, o iPhone. O que nós queremos fazer é fabricar um produto avançado, que é muito mais inteligente que qualquer outro aparelho móvel existente e super fácil de usar. E nós vamos chamá-lo de iPhone. Steve Jobs foi um dos maiores visionários do Vale do Silício. O objetivo que ele tinha era popularizar a informática. Muitas pessoas que trabalhavam com informática não pensavam em levá-la para o público em geral. E ele conseguiu entregar às mãos dos consumidores um aparelho que fosse usável, intuitivo, fácil de usar, fácil de entender e que fosse pequeno. No que diz respeito à simplicidade e beleza, ele fez algo simplesmente perfeito, eu acho. Talvez Steve Jobs e sua equipe de engenheiros na Apple aproveitaram a tecnologia que conectava a sociedade digitalmente e pôs todo o conhecimento do mundo literalmente nos dedos da humanidade. Talvez Steve Jobs estivesse recebendo informação além do reino físico. É possível que extraterrestres estejam de algum modo guiando certas pessoas para conduzi-las aos níveis mais altos de conhecimento? Parece que esses seres estão guiando a humanidade para uma nova era de tecnologia super avançada que por fim permitirá nos conectar com os cosmos. E se isso for verdade? Os seres extraterrestres realmente ajudaram a moldar nossa história? Mas as sementes desta revolução tecnológica foram plantadas em 1973, quando o universitário de 19 anos abandonou a faculdade. Jobs frequentava a Reed College em Portland, Oregon, quando ele, junto com um dos primeiros funcionários da Apple, Daniel Kochek, tomou a decisão de que mudaria não só o curso de sua vida, mas em última instância, o curso da humanidade. Eu conheci o Steve na Reed College, no primeiro mês, mas nossa amizade se desenvolveu porque, uma ou duas semanas depois, eu estava andando com um exemplar do livro Be Here Now. E eu estava ansioso para conversar sobre ele. E o Steve conhecia o livro. E esse livro logo nos levou para a autobiografia de um yogi. E para o Ramakrishna e seus discípulos. Como muitos da sua geração, Steve Jobs aderiu ao movimento de iluminismo espiritual que estava se espalhando pelos Estados Unidos na década de 70. E, de acordo com as pessoas mais próximas, ele não considerava isso um interesse passageiro, mas, sim, um chamado. O Steve teve acesso ao livro Cosmic Consciousness, e acho que isso fez ele ir além do limite. O livro tinha capítulos sobre grandes gênios da história e como eles eram instruídos, e isso se tornou a sua base. Foi assim que fomos para a Índia. Impulsionado pelo desejo de encontrar iluminação espiritual, Steve Jobs viajou para a Índia, acompanhando de Daniel. Alguns meses depois, juntos, eles descobriram um guru hindu conhecido como Raidakam Baba. Ele foi descoberto com mais ou menos a idade de 18 anos, fazendo yoga numa caverna. Mas existem lendas antigas sobre essa mesma figura que havia aparecido no século XIX. Raidakam Baba afirmava que não tinha mãe nem pai. Mas quem era essa pessoa que não se tem conhecimento sobre sua história antes dos 18 anos? E dizem que surgiu do nada. Ele alegava que era um ser imortal. conhecido no hinduísmo como Mahavatar Babaji. Mahavatar significa a grande encarnação. O grande ser encarnado. Mahavatar é eterno e ele pode aparecer a qualquer hora, em qualquer lugar, tomando a forma de outro ser humano. Então, ele estava aqui para colocar a humanidade num caminho melhor, no caminho do entendimento, no caminho da grandeza. Steve Jobs realmente passou algum tempo com ele. Raidakam Baba, na verdade, fez uma iniciação com ele, dando-lhe um nome espiritual. Esse é um tipo de iniciação tradicional. Então, ele foi formalmente iniciado por esse guru. Babaji havia dito que ele era um ser celestial que viera à Terra para ajudar a iluminar o nosso planeta. E a nos fazer progredir. E nós temos que perguntar, é possível que Steve Jobs estivesse sendo influenciado telepaticamente por uma entidade extraterrena chamada Babaji? Raidakam Baba afirmou que havia vindo para guiar a humanidade em um caminho mais sublime. E ele se referia a si mesmo como o mensageiro da revolução. Logo depois de retornar aos Estados Unidos, Steve Jobs embarcou em uma própria revolução. O desenvolvimento do microcomputador, junto com o cofundador da Apple, Steve Wozniak. O Steve não fez isso por dinheiro. Ele embarcou nisso com a missão de transformar o mundo. O Apple II foi o primeiro computador pessoal no mercado de massa. O Wozniak, é claro, foi o gênio versátil que criou o design completo e todo o software. Mas Steve ganhou crédito por ter muita paixão pelo que ele previu que aconteceria no futuro se ele não desistisse. E é claro, o iPhone é o computador agora que está dominando a vida de todo mundo. Ele transformou tudo, tudo mesmo. Steve Jobs continuou a praticar a meditação por toda a vida. Com frequência, ele se refugiava no Tassahara Zen Mountain Center, na Floresta Nacional Los Padres, na Califórnia. E foi aqui, em meditação profunda, que Jobs disse que recebeu a maior parte da inspiração que transformou o mundo moderno. A meditação, de fato, ajuda a se conectar com uma fonte mais sublime, porque, dessa forma, a pessoa se torna um só com o divino. Então, ela poderia, de certo modo, receber o conhecimento ou a sabedoria diretamente da divindade. É possível que Steve Jobs tenha sido guiado por um ser de outro mundo? O próprio Chukovsky tinha esse conceito de que os seres humanos haviam nascido nas estrelas. E, se você realmente refletir sobre isso, será que esses cientistas vindos da Rússia poderiam ter algum tipo de conhecimento avançado? Será que eles poderiam ter uma comunicação com alguma forma de inteligência extraterrena avançada que estava influenciando a corrida espacial e influenciando esse impulso para fazer a humanidade voltar para as estrelas? É incrível que hoje nós estejamos vivendo em uma época em que apenas 40 ou 50 anos atrás as pessoas sonhavam com o futuro. E aqui estamos nós, vivenciando esse futuro fantasiado. Não tudo, mas muitas coisas. Onde nós estaremos daqui a 50 anos? Eu acho que a ficção científica consegue revelar isso em partes. No final, a ficção científica se tornará fato científico. É claro que o papel da ficção científica em prever o que por fim se tornaria fato científico do mundo não era nenhuma novidade. Grande inovação veio da ficção científica. Arthur C. Clarke imaginou o satélite antes dos engenheiros. Eles estavam lendo ficção científica quando tiveram a ideia de fazer isso. E aconteceu repetidas vezes de um artista criativo ter uma nova ideia para narrar uma história. Mas essa ideia veio do inconsciente. Observe Júlio Verne. O alto de lei é Júlio Verne. É realmente interessante. Muitas das coisas que nós fizemos ele havia imaginado. E essas ideias saltaram de uma mente humana e depois se tornaram realidade. Eu acho que elas viraram realidade porque as crianças leram essas histórias e por fim cresceram e pensaram espera um instante. Nós temos todas essas capacidades tecnológicas. E se eu conseguir avançá-las para um próximo nível com uma nova invenção? Então a ficção científica pode servir como um caminho direto para a ciência que foi inspirada pela fantasia. Mas muitas das maravilhas científicas modernas são meramente produtos de mentes férteis e imaginações extravagantes? Ou elas têm origem em algum outro lugar? Possivelmente a anos-luz de distância? Existe uma teoria interessante. É a ideia de que certos autores cultos de ficção científica podem simplesmente não ter tido as ideias para suas histórias sozinhos. Apesar deles poderem ter achado que tiveram essas ideias sozinhos. Talvez haja uma força externa mostrando-as para eles. Será que os autores e escritores de ficção científica foram inspirados por extraterrestres? Os extraterrestres podem ter dado à humanidade prévias do seu futuro através da ficção científica? E se as mentes criativas do passado tivessem sido capazes de vaticinar as incríveis tecnologias de hoje? Então, nós deveríamos também interpretar a ficção científica moderna como um guia para onde a humanidade está se dirigindo. Onde nós estaremos daqui a 50 anos? E já que nós estamos falando de ficção científica de hoje um tema recorrente é o que acontece se nós ganharmos a capacidade de fazer o upload de nossa consciência para algum tipo de computador? É possível que nosso futuro possa estar num reino digital? Eu não ia querer que meus pensamentos fossem levados para um computador porque então nós realmente vamos virar pó Este planeta vai parar de existir em dois segundos se soubermos o pensamento um do outro Então existe uma linha tênue que serve como limite entre o que pode e vai garantir nosso futuro e o que pode e será a nossa indubitável aniquilação E as contribuições de Steve Jobs para a revolução do microcomputador deixaram todo o conhecimento coletivo do mundo aos nossos dedos Mas o trabalho desses visionários e de outros foi realmente conduzido por uma inteligência extraterrena? E se a resposta for afirmativa Com qual finalidade? Nós somos a experiência eu acredito de extraterrestres Eu acho que eles nos criaram para ver como nos desenvolvemos E eles provavelmente estão dizendo Puxa, veja esses humanos veja como conseguem avançar rapidamente E nós estamos aprimorando cada vez mais a tecnologia Mas Elon Musk da Tesla e o físico Stephen Hawking avisaram que temos que ter cuidado com a inteligência artificial Podemos ir longe demais Eu concordo com eles Precisamos tomar cuidado Algo que também vem de muitas das literaturas de OVNIs dos anos 50 e 60 é que os extraterrestres estão supostamente entrando em contato com certas pessoas e avisando-as dos perigos do poder nuclear E que o que estávamos fazendo com nossas armas atômicas era muito destrutivo E que nós poderíamos destruir nosso próprio planeta com essa tecnologia E que os próprios extraterrestres estavam preocupados com isso Então, por vários motivos nós devemos tomar muito cuidado com o uso que fazemos da nossa tecnologia Existe um motivo pelo qual nós chegamos onde chegamos hoje Nós fizemos esses avanços na tecnologia por um e apenas um único motivo Retornar às estrelas Porque é de onde nós viemos E agora a pergunta é Nós vamos concretizar nosso destino ou não? É possível que os maiores visionários da humanidade tenham inconscientemente posto em prática algum tipo de plano extraterrestre? Um plano com a intenção de preparar a humanidade para o derradeiro encontro físico? E se a resposta for afirmativa isso significa que nosso futuro foi de algum modo pré-determinado? Ou nós estamos simplesmente recebendo as ferramentas para moldar nosso próprio destino? Talvez a resposta possa ser encontrada nas páginas de um livro de ficção científica na palma da nossa mão dentro de um simples celular ou da última tecnologia robótica ou talvez possa estar até mesmo bem diante de nós e aí Abertura Abertura